Fala galera, mais um vídeo do canal Skins Oficiais para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Bom pessoal, nesse vídeo eu vou falar minhas primeiras impressões do que eu achei sobre a Liga de Clubes E em geral eu só vou falar sobre mais a Liga de Clubes e não vou falar do Brawl Talk em geral Porque vários Youtubers de Brawl Stars já fizeram, então os parceiros já fizeram Então não preciso de mais um vídeo falando que chegou tudo porque você já sabe Enfim, a Liga de Clubes eu gostei, em algumas partes eu gostei que a Supercell fez Chegou muita coisa nova, eu pensei que era simples a atualização Eu pensei que só ia falar sobre a Liga de Clubes e já era, não, chegou muita coisa Mas em geral eu gostei, porém eu já sei que vai se tornar mais uma Liga Estelar Que no começo todo mundo vai gostar, todo mundo vai achar legal, maneiro Mas lá pra frente, muitas pessoas só vão jogar por causa da premiação e pronto Vai jogar assim, vou jogar aqui e já era Não vai ligar muito se ganhar ou perder, só vai ligar para as recompensas e tudo e já era Eu acho que vai ser isso, não vai ser aquele negócio que você vai estar viciado para jogar Vai falar, meu Deus, hoje tem guerra de clubes e eu vou ter que jogar, cara, eu estou muito... Mano, não vai ser isso, eu acho que vai ser outra Liga Estelar porque vai ter mesmo a mecânica, mesmo negócio Então nesse aspecto não mudou muito Eu imaginei que ia ser praticamente assim, eu estava imaginando, mas... Querendo ou não, eles aceitaram em muita coisa mesmo, eles pensaram em muita coisa E ficou bem interessante, mas ao mesmo tempo eu acho que os clubes que tem mais troféu lá Que tem o pessoal que puxa todo dia, tudo vai se destacar, logicamente E os clubes que não vai ficar, tipo, aquele mediano Tipo, a Liga Estelar, igual a Liga Estelar Que você fica no Ouro 1, fica no Ouro 3, chega no Diamante, depois você desce, fica no Diamante 3 Aquelas coisas, né? Mas praticamente vai ser isso E eu até gostei porque vai ajudar pra caramba pra você subir a sua conta, tudo Vai ajudar muito mesmo a você melhorar E agora todos os Brawler vai ter nível 11 Eu achei legal ao mesmo tempo Eu não precisava, eu acho que a Supercell precisa ainda arrumar vários poderes de estrela, acessório E agora vai ficar Gets, mais coisa E eu acho, nesse ponto, não foi tão legal Eles fizeram isso agora, foi bem da hora a ideia deles, tudo Mas eu acho que, né, eles deveriam primeiro arrumar, depois trazer, né? Mas fazer o que? E muitas pessoas vão estar bravas, tudo, porque estavam deixando a conta full Agora vai ter que ocupar tudo de novo Até eu, mano, eu vou ter que guardar o olho de novo Eu falei, ah não, velho Ah não Agora eu vou ter que, tipo, na raça mesmo Eu vou tentar pegar a Lola o mais rápido possível Deixar ela nível 10 Eu não sei se, sei lá, meus Brawler nível 10 vai ficar nível 9, não sei Eu vou ver ainda Mas vamos ver E, claro, tudo que eu posso estar falando aqui, eu posso estar falando besteira Porque ninguém sabe como vai ficar direito Lá pra frente, eu acho que o pessoal já vai postar vídeo Já vai mostrar como vai ficar tudo Mas, ficou interessante, ficou da hora Na minha opinião ficou mais ou menos Eu pensava que ia chegar mais coisa interessante Um modo de jogo bem diferente Eu queria que fosse um modo diferente Assim, tipo, que não tem no jogo É, tipo, batalha de clubes Tipo, 5 contra 5, tal Eu queria que fosse assim Não queria que fosse mais uma coisa Tipo, baseada em uma coisa que você ia ter no jogo Tipo, Liga Estelar Então eu queria que chegasse uma coisa muito, muito nova Mas, lógico, chegou muita coisa nova Ficou muita coisa interessante Como vocês estão vendo aí Ficou muita coisa legal Ao mesmo tempo Poderia, tipo, fazer uma coisa, tipo, legal Tá ligado? Tipo, sei lá Um modo de jogo diferente E tal E ia ser bem bacana Mas, em geral, eu gostei do Brawl Talk Um monte de pessoa não der gostando Por causa dos gets, tudo E eu também acho que não precisava desses novos gets Eu ainda acho que as pessoas precisam melhorar acessórios Poder estrela Precisa melhorar muita coisa Mas, né? Vamos ver, né? Vamos ver como vai ficar tudo Eu posso estar falando muita besteira Porque ainda não chegou E é claro que um monte de pessoa está reclamando Mas, pessoal Não chegou ainda a atualização Ninguém sabe como vai ficar direito Eles só estão mostrando E todo mundo já sabe que, tipo, no Brawl Talk É bem diferente no jogo Quando chega tudo Porque a Supercell pode fazer alguma mudança Alguma coisa, tá bom? Então, lógico, eu também posso estar falando besteira e tal E vamos ver, né? Como vai ficar mais... Comente aí se você gostou do Brawl Talk sim ou não Ou... Né? Você vai falar Ah, não Ficou zoado Ah, não Ficou da hora Tudo Sober as skins Ah, velho As skins A do Squeak Ficou zoada Eu não gostei A do Danamai Que ficou top E a do Rico Ficou também da hora Ficou estranho, mas ficou da hora A do Rico ficou muito da hora, velho Você é louco A do Rico é a melhor de velho Não tem como Mas, em geral, eu gostei Mas, mais ou menos, né? Mas, enfim Esse foi o vídeo Espero que você gostou Se gostou, dê seu like Se inscreve no canal E muito obrigado por me ouvir E... Falou Eu sou um Deus Criatura ridícula Transcrição e Legendas por Querida Criança